E as obras da terceira faixa? Tem que causar transtorno, principalmente em Palhoça. O trânsito agora faz parte da rotina dos moradores até dentro da área urbana. E segundo especialistas, os engenheiros de trânsito, essa turma que manja dessa história, a situação poderia ser um pouco amenizada. Engarrafamento por todo lado. Tá assim não é de hoje. Só que piorou desde fevereiro com as obras de construção da terceira faixa no sentido norte da BR-101, na Grande Florianópolis. Na região de Palhoça, tem sobrado transtorno e reclamação. Tá complicado, amigo. Eu evito, eu sou de Piguassu, eu evito vir pra cá por causa do congestionamento, sabe? Mas é muito tempo. Foi com bastante tempo. Tempo e dinheiro, né? Com certeza. Eu tenho que levar um netinho no médico. Eu já tenho que sair com uma hora de antecedência. Se não, não chega. Não tem como chegar. Muita das vezes tu perde horário. De médico, dentista, se for do certo. Pra tentar fugir da fila na BR-101, os motoristas têm buscado rotas alternativas por dentro da cidade. E aí o trânsito fica pesado, onde os moradores nunca tinham enfrentado fila. Tem bastante fila. Bastante. Quer ver o horário de pico, né? Não anda. Fica bem parado. O preço da gasolina. E tem que acordar muito mais cedo. Enfim, né? É, complica todo mundo, né? A terceira faixa, no sentido norte, era um pedido antigo da comunidade para diminuir os congestionamentos na região. Mas a autorização da ANTT para concessionária executar a obra só veio em janeiro deste ano. Um mês depois, começaram os trabalhos, com prazo contratual de entrega em fevereiro de 2022. Segundo a Arteres Litoral Sul, os serviços nos locais onde há necessidade de interdição de alguma pista estão sendo executados entre as 10 horas da noite e as 5 da madrugada, para amenizar os impactos no trânsito. Durante o dia, nós não temos interdição de faixa, das duas faixas da rodovia. É uma medida que foi estudada dessa forma. Hoje, 60, 70% dos trabalhos são em período noturno. E durante o dia, nós vamos fazendo aqueles serviços que podem ser feitos com interdição apenas do acostamento, né? Ou dentro desses segmentos já interditados. A intenção da concessionária é antecipar a entrega em dois meses e finalizar tudo até dezembro, antes da temporada de verão. Mais de 250 pessoas trabalham na obra. Os locais que nós trabalhamos com interdição de pista, como o caso de agulhas, nós trabalhamos em turnos noturnos e diurnos, de 24 horas. Então, aí está mostrando a alocação de recursos que a concessionária está disposta para entregar esse investimento. A construção da terceira faixa está dividida em três lotes. O primeiro, entre os quilômetros 200 e 205 em São José. O segundo, da via expressa até a divisa com Palhoça. E o último, em Palhoça, onde está sendo feita a ampliação e o reforço nas pontes dos rios Passa 20 e Maruim. Nesses dois locais, a obra segue com desvio no trânsito. O projeto prevê 23 adequações de acessos e saídas da rodovia. 18 foram concluídas. 53 milhões de reais estão sendo investidos nos 15 quilômetros de nova faixa. O lote 2 vai ser o primeiro a ficar pronto. De acordo com a concessionária, a previsão é liberar para o trânsito ainda no mês de agosto. São cinco quilômetros entre a divisa de Palhoça com São José até o entroncamento com a entrada da ilha de Santa Catarina. Ainda de acordo com a Artéries Litoral Sul, por esse trecho circulam todos os dias 100 mil veículos. É o mais movimentado da região e o que tem o maior índice de acidentes. Faz tempo que os congestionamentos atrasam a vida de quem mora na região. Segundo esse engenheiro rodoviário, seria possível prever este caos com antecedência e também fazer as melhorias antes do problema explodir. Existem metodologias e estudos rodoviários para esse tipo de situação. O caso específico da 101 ali, que teria que ser feito o nível de serviço anual. Uma vez depósito do nível de serviço, aí tu toma as decisões. Não, do jeito que está, está ótimo, não precisa de nenhuma providência ou tem que fazer alguma coisa para melhorar as condições e, consequentemente, o nível de serviço. Não está brincadeira não, né? Nós perguntamos para a NTT sobre os estudos de implantação da terceira faixa porque a obra foi autorizada só este ano. E como a agência acompanha e vistoria os trabalhos, queríamos saber, né? Mas a NTT, infelizmente, não respondeu ainda os nossos questionamentos. Estamos aguardando. Se chegar até o final do programa, ainda restam 45 minutos, tranquilo, tem bastante tempo, a gente, com certeza, coloca no ar. Então, vamos lá.